Olá, eu sou o Adam Maurício Gomes Reira Vila, estudante de design e estou aqui no Campus Party Brasil, pela primeira vez em Campus Party e também a primeira vez no Brasil e é muito interessante o fato das novas tecnologias que foram apresentadas na área aberta do evento como por exemplo, o que é as Kung Fu, a VirtuSphere e o DAT que são tecnologias muito interessantes para a entrada de dados em aplicações e que seriam muito interessantes em jogos